Olá a todos, eu sou o Paulo Costa, sejam bem-vindos ao meu canal MinhaBancada. Hoje temos aqui mais uma ferramenta da Makita. Hoje vamos conhecer a chave de impacto a TW140. Temos então aqui a chave de impacto da Makita, a TW140D, vem com uma inserção de 3 oitavos e com uma capacidade de aperto de 140 Nm. Vem com um punho ergonómico, com velocidade variável, com modo reversível, com iluminação LED para ver o ponto de trabalho. É um equipamento de alta potência que tem a mesma intensidade quer no aperto quer no desaperto. Vem com duas baterias, 12V, 2A, do tipo CTX. São baterias que carregam mais rápido e aguentam mais a carga. Foi mais uma fantástica ferramenta aqui no canal. Esta ferramenta foi-me facilitada pela Ferramenta.pt para fazer este review. Ferramenta.pt é a maior loja online na Europa de ferramentas para profissionais. Este equipamento está a um preço fantástico na loja online. Se quiseres verificar, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição para vocês consultarem. Espero que tenham gostado deste review. Se gostou deste review, deixe o seu like, deixe o seu comentário. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.